Então, bastante cuidado. A gente vai falar de fungo, eu vou falar para vocês como cortar, como fazer, tá? Então vamos primeiro para a plantação. Muita gente aqui me pergunta, Luiz, qual é o vaso ideal para eu plantar minha planta? Se você plantar ela num toco, ela vai. Se você deixar ela sem nada, ela vai. Alguém que tiver a oportunidade de buscar uma planta dessa, uma foto de uma planta dessa na Tailândia, ela está lá em cima da árvore e o pessoal achar ela pela raiz. A raiz dela é uma planta de raiz. Não corte jamais a raiz de uma planta dessa. Só se estiver seca já, tá? Então jamais vocês cortem a raiz. A raiz é a boca da planta. Ela vai comer ali, aproximadamente 70% do alimento vai entrar pela raiz, 30% pelas folhas. Ok? Beleza, gente? Então vamos lá. Para plantar essa planta, eu tenho vasos de plástico, vasos de barro, vasos de madeira. E esse aqui é o vaso transparente. Esse vaso, gente, é pena que os fabricantes, eles não querem injetar vasos maiores, vasos bacanas, esse aqui. Quando ele é transparente, o enreizamento recebe luz e se desenvolve muito melhor. Quando você vê, ele é caro. Ele é caro. Principalmente os que tem filtro UV. Porque se você comprar sem filtro nenhum, passa seis meses, você já aconteceu isso. Você pega o vaso, ele se desmancha na tua mão. Então ele tem que ter esse filtro. Aquele de madeirinha, então é bom. Também. Aí vamos lá que eu já estou. Então, gente, ó. Se eu deixar alguma coisa, vai... Você não pode customizar esse vaso transparente? A gente não pode reaproveitar? Pode. Todo vaso, gente, pode ser reaproveitado, a pergunta dela. Você pode lavar o vaso. Você só não pode pegar o vaso que sai de uma planta e já colocar outra direto. A gente lava. Estou falando desse transparente. A gente pega embalagem de todos os produtos, estereliza, faz o douradinho e faz o vaso de lavanda. Desculpa. Você fazer o vaso tipo de uma bacia, de um... Pode. Tem muita gente que faz, eu já fiz. Normal. Se ficar legal. É que a gente passa, depois de um tempo, a gente começa a receber os amigos, né? Aí a gente pega aqueles escorredor de prato, escorredor de macarrão. Aí o negócio fica feio, né? Aí o pessoal começa a tirar sarro da gente. Então aí a gente vai mais para o vaso mesmo, né? Tá bom? Mas você pode usar tudo. Até pote de paçoquinha que é super mais transparente que esse e é resistente também. Sabe aqueles pote de paçoquinha que vende paçoquinha em torrãozinho? Você pode usar aquilo lá, é excelente, principalmente para cataceto. Tá? Então, gente, ó. Voltando aqui. Vocês estão vendo, ó. Tem vaso esse. Esse aqui, geralmente você vai ver os vasos coloridos. Eles são reciclados, de plástico reciclado. Tá? Os marrons, nem preciso levar corante para mudar de cor. Porque quando você mistura, geralmente cai o marrom. Bom, você vai ver que tem vaso mais baixo. Tá? Ó. Vocês querem ir passando para ver? É levinho. Tá? Vai passar. Esse vaso, gente, é o único que a gente fala assim. Eu não vou plantar qualquer orquídea aqui. Esse é especialmente para simbidium. Você já viram uma planta que parece um capim de cindereira? Tem aí na exposição, ela dá um abaco, um monte de flor. Tá? Aqui para vocês, vocês são beneficiados. Vocês têm um inverno bem rigoroso. Quem não tem esse inverno rigoroso, vai ser muito difícil de ela florescer. Porque se você pegar o nome, lembra que eu falei? Você botar lá na internet, você vai ver que ela vive, ela não é brasileira. Ela vive no alto de montanhas. De dia, é um calor tórrido. Ela está lá pedrona, lá com um pouco de substrato de terra, que seria o substrato dela. E de noite, ela fica coberta de neve. Totalmente coberta de neve. E ela precisa desse choque térmico, essa diferença calor e frio para florescer. Muitas vezes, a gente vê o pessoal no começo, vai lá e bota gelo, cobre a planta de gelo. E a gente brinca. Não é a mesma coisa. A gente fica. O orquidófilo é a primeira situação. Você pôs? A primeira coisa do orquidófilo, a gente fica meio doidão, sabe? A gente quer experimentar tudo. E é legal isso. A gente aprende muito com isso. Continue experimentando e não tenha vergonha disso. Porque a gente evolui por isso, pela nossa curiosidade. Se não tivesse curiosidade, não haveria evolução. Então, gente, esse aqui a gente só usa para simbídeo mesmo. Porque ele é muito fundo e a orquídea não se enterra muito. É... Essa que você falou, essa planta que você falou agora. Ela é de terra ou ela é de... É. A gente fala terra, né? Sapatinho é de terra? Não. Eu é. Não. Essa é de terra? A gente planta na terra. A gente ensina as pessoas a fazer. Se você for, por exemplo, em Portugal, que os pessoal gostam de plantar, ela nasce no chão, a sapatinha. É turfa. Turfa. O que é turfa, gente? Se vocês forem algum dia em mata fechada, vocês vão ver que vocês pisam nas folhas. Parece terra, mas é folha apodrecida, deteriorada. E aí mistura com poeira, com vira, vira... Mas é turfa. Antigamente a gente conseguia vender turfa. Hoje é proibido. Porque o pessoal ia na mata, catava tudo e a planta, as árvores não conseguiam sobreviver porque aquilo é o adubo delas. Então o que acontece, gente? São coisas que se a gente for ver o nosso meio ambiente, às vezes uma coisa que a gente fala, não está fazendo nada. Você está fazendo um desequilíbrio gigantesco, tirando um grão de terra às vezes. Tá bom? Bom, por que eu falo? Agora vocês me falam sempre lá. Mas no que eu planto? Vaz de plástico? Vaz de barro? Vaz de madeira? Vamos dizer que você mora em um lugar que é extremamente úmido como eu. Se eu plantar num vaso plástico, a minha planta vai ficar ensopada. Porque ele segura mais a umidade. Tá bom? Então se eu... Por que eu vou escolher o vaso plástico? Se eu tenho um ambiente que é muito seco, né? Não há muita umidade. Então você dá preferência pra isso. Por quê? Ela vai ficar um pouco mais de tempo úmida. E ela não quer ficar molhada. Então ela vai absorver um... Agora se você mora num lugar extremamente seco, se você for plantar nisso daqui, ele chupa toda a água e a planta fica sem. E a evaporação dele vai se dar por fora. Legal? A questão do buraquinho no vaso, não buraquinho no vaso. Pra mim, eu não sei se pra você se deu diferente, mas pra mim... Pra mim, eu planto tanto no fechado como no aberto e vai embora. Tá? Existem espécies valquerianas que não gostam muito de vaso fundo. Você vai plantar nesses vasos. Tá bom? Vasos mais rasos. Tá? Então eu tenho algumas espécies que gostam. E tem alguns orquidófos que só plantam aqui porque eles acham que é o suficiente. Tá? Bom, então se eu tiver um lugar seco, eu vou dar preferência a plantar em vaso plástico, né? Se eu tiver um lugar extremamente úmido, eu posso optar pelo cachepô, que ele é todo ventilado, é todo aberto, seca muito rápido. Eu posso optar pelo vasinho de barro, tá? Correto? Que ele vai secar um pouco mais rápido. Ok? Só na pergunta, o vaso de barro, mesmo que ele seja um lugar relativamente seco, você pode, como ele perde a umidade muito rápido, você pode, por exemplo, molhar todos os dias ou a cada dois dias, digamos assim? Vamos chegar lá. Pra manter essa umidade? Pode. O secar aí que você... O que ele tá perguntando é se o vaso de barro vai secar mais rápido. Aí eu vou ter que... Provavelmente sim. Se você tiver num ambiente seco, você vai ter que regar mais vezes. Mas isso não afeta a planta. Se eu molhar... Não. Digamos que eu coloque um irrigador que eu tô querendo fazer. Sim. Tá ligado duas vezes ao dia e... Uma válvula que vai duas vezes ao dia e dá aquela pulverizada, não encharcar. Sim. O que ele tá falando aí da rega, tá gente? O que que é? Se você tiver um esquema de... De pulverização, você... Você tá no ar. Ela não gosta... A gente confunde umidade de orquídea com ela estar sempre molhada. Ela quer umidade do ar. Não é que ela tem que estar sempre lá debaixo d'água. Se a gente jogava lá dentro da aquária, ela ia embora. Mas é assim, ela requer umidade do ar. Ok? Aquela planta ali, geralmente ela vem assim da Tailândia. Por quê? Se eu for levar... For pegar um contêiner com essas plantas e vier em cachepô de madeira, é super pesado, o cara vai pagar uma fortuna. Por isso que é colocado ali. E muita gente pensa que aquele é o vaso da vanda. Aquilo é só pra proteger a parte onde está a saída do enrisamento e onde ela pode brotar. Tá bom? Então, gente, é assim. A vanda, ela gosta muito disso aqui, madeira. Essa aqui? É. Então, você pode plantar. Dentro daquilo que eu falei pra vocês, vocês têm o nome da planta, você for lá no Google, você vai saber tudo isso. Ou então você vai a uma associação e pergunta, ó, eu tenho essa plantinha, como é que eu faço? Eles vão te ajudar. Tá? É muito legal vocês irem à associação. Porque vocês aprendem muita coisa. Eu aprendi muita coisa em associação. Legal? Bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.